Muito bem, pessoal, mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul. Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Teutônia. Nesse vídeo vou mostrar para vocês as principais informações sobre o edital deste concurso público e também, claro, os cursos preparatórios que nós teremos aqui no PGF Concursos para ajudar vocês na preparação para este concurso. Esse edital que eu estou mostrando aqui na tela, vocês encontram no site da Legal e Concursos, que é a organizadora deste concurso. Acessando o site legaliconcursos.com.br, vocês vão nos concursos com inscrições abertas e vão encontrar o edital aqui do concurso da Prefeitura de Teutônia. Bom, oportunidades oferecidas. Começando com cargos de nível superior. Bibliotecário, para quem tem superior em biblioteconomia, para 40 horas semanais, uma remuneração de R$ 4.030. Biólogo tem uma remuneração de R$ 3.600. E é necessário que o biólogo também tenha carteira de habilitação na categoria B, que é para conduzir veículos automotores em geral. Tem oportunidade para fiscal. O cargo de fiscal exige superior em qualquer área e carteira de habilitação também na categoria B. Aqui, pessoal, para este cargo, qualquer nível superior é aceito, desde que seja, claro, um curso superior reconhecido pelo MEC. Então, tendo superior em qualquer área, pode fazer para o cargo de fiscal, que tem uma remuneração de R$ 4.433,71. Tem ainda oportunidade para médico pediatra, e aí apenas 20 horas semanais, remuneração de R$ 10.884. Para médico veterinário, uma excelente remuneração, pessoal. R$ 8.468 a remuneração para o médico veterinário, que também deve ter carteira de habilitação. Professor tem oportunidades em três áreas. Professor de artes, professor de geografia e professor de ensino fundamental e educação infantil na área da música. E, claro, para fazer para esses cargos, é necessário ter a formação, a licenciatura em artes ou em geografia ou em música. Essas são as oportunidades. O professor, para 25 horas semanais, vai ter uma remuneração de R$ 2.981,16. Pessoal, esses são os cargos de nível superior e de professor oferecidos nesse edital. Tem também oportunidades para quem tem formação em nível médio ou técnico. Intérprete de libras. O cargo de intérprete de libras é para a língua brasileira de sinais. É uma carga horária de 20 horas semanais, a remuneração de R$ 1.482,00, e é necessário ter ensino médio e também o curso de libras. Merendeira escolar. Para o cargo de merendeira escolar, para 40 horas semanais, a remuneração é de R$ 1.905,00, basta ter ensino médio completo. Tem também oportunidades para monitor escolar. E o monitor escolar, ao se inscrever no concurso, você vai escolher para qual cargo horário você vai concorrer. Porque tem um monitor escolar de 31 horas e o de 40 horas. Os conteúdos a serem estudados são os mesmos para os dois cargos. A diferença é a carga horária. Então, você já deve, ao se inscrever, fazer a opção. Se você quer concorrer para 31 horas semanais ou para 40. Para 31 horas semanais, a remuneração é de R$ 1.846,00. Para 40 horas semanais, a remuneração é de R$ 2.382,00. Tem ainda oportunidade para secretário de escola. O secretário de escola, que é um cargo de nível médio, para 40 horas semanais, a remuneração é de R$ 1.905,00. E tem ainda o tesoureiro. Para concorrer a tesoureiro, é necessário ter o curso técnico em contabilidade ou o curso superior em contabilidade ou superior em ciências contábeis. Pessoal, a remuneração é excelente para o tesoureiro. Remuneração de R$ 5.082,00. Esses são os cargos de nível médio e técnico. E para nível fundamental, tem ainda o cargo de operador. O operador tem que ter, até a quarta série ou quinto ano do ensino fundamental, e tem que ter carteira de habilitação na categoria C, ou D, ou E. Qualquer uma das três são aceitas. 40 horas semanais, a remuneração é de R$ 2.752,99. Esses são os cargos oferecidos neste edital, neste concurso, então, que será realizado agora pela Prefeitura. Bom, as inscrições para o concurso estão abertas até o dia 26 de outubro. Até o dia 26 de outubro, vocês podem entrar no site aqui da Banca Legale e fazer a inscrição para este concurso. O boleto bancário pode ser pago até o dia 27. Mas a minha sugestão é que vocês não deixem para a última hora, façam logo a inscrição para não correrem o risco de perder a oportunidade de fazer o concurso. Porque, às vezes, a gente deixa para fazer a inscrição no último dia, acaba esquecendo, tem o imprevisto e perde a chance de fazer o concurso. Sem falar que vocês não devem também deixar para estudar na última hora. É importante que vocês já comecem agora os seus estudos. Por isso, já faz a tua inscrição logo e já começa a tua preparação. A prova deste concurso será aplicada no dia 27 de novembro. São praticamente dois meses para se preparar para este concurso. E, conhecendo a Banca Legale, digo para vocês tranquilamente que dá tempo de fazer uma boa preparação, de chegar lá no dia 27 com boas condições de conquistar as vagas oferecidas aqui neste edital. Bom, vamos ao que interessa. Seguindo com as regras do edital, a gente vai encontrar os valores de inscrição. Informação importante, só é possível fazer para um cargo. Não dá para se inscrever para mais de um cargo. Então, você deve escolher um dos cargos para se candidatar. Para os cargos de nível fundamental, o valor da inscrição é de R$ 100, nível médio e técnico R$ 130 e nível superior R$ 160. Bom, aí nós temos, na sequência, a distribuição das provas, conforme a escolaridade dos cargos. Como a gente vai encontrar, para quem estiver acompanhando o edital comigo, na página 11 do edital, vocês vão encontrar este quadro com as provas e etapas. Quais são, então, qual é a divisão? Os cargos de professor têm provas de títulos. Então, são 90 pontos da prova objetiva e 10 pontos dessa prova de títulos. O que tem que estudar quem vai fazer para professor? Serão 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de matemática, 10 questões de legislação e 10 questões de conhecimentos específicos. Bom, quem for fazer para professor de geografia, nós temos o curso completo. No nosso curso para professor de geografia, é estudado todo o conteúdo previsto nesse edital, inclusive os específicos de geografia. Quem for fazer para professor de artes ou professor de música, nós não temos a segunda parte dos específicos. Mas nós temos um módulo básico para os cargos de professor. No nosso curso chamado módulo básico, vocês vão ter todo o conteúdo de português, matemática e legislação. E terão também no curso a primeira parte dos específicos. Porque os específicos, eles fazem da seguinte forma. A primeira parte é igual para todos os cargos de professor. E a segunda muda conforme a área para a qual eu te inscrevo. E essa primeira parte, que é comum a todos, nós temos no nosso curso preparatório chamado módulo básico para professores. Então, professores de geografia, temos o curso completo. Professor de artes e professor de música, pode estudar com o nosso curso chamado módulo básico para professores. Cargos de nível superior oferecidos nesse edital. Bibliotecário, biólogo, fiscal, médico pediatra e médico veterinário. Para vocês, não tem prova de títulos, são 100 pontos nessa prova objetiva. São 40 questões, sendo 10 de cada disciplina. Português, matemática, legislação e os específicos de cada área. Nós não temos curso completo para nenhum desses cargos de nível superior. Mas nós temos um curso chamado módulo básico nível superior. Neste curso, vocês têm todo o conteúdo de português, matemática e legislação. Para responder essas 30 questões que são comuns a todos os cargos. Só não teremos no curso os específicos, porque muda de uma disciplina para outra. Bom, importante observar, tanto quem vai fazer para professor, como quem vai fazer aqui para nível superior, que existe um mínimo de acertos que vocês têm que ter em cada questão. Vocês têm que acertar no mínimo uma em cada disciplina. E dos específicos, tem que fazer metade. Ou seja, 5 das 10 questões. Além disso, aqui tem a pontuação de cada questão. E como vocês podem perceber, o conteúdo de conhecimentos específicos é o que mais vale pontos na prova. Então, claro, na hora de organizar o teu estudo, você deve priorizar o estudo dos específicos. Porque é onde tem eliminação, para quem não fizer metade, e é o que vale mais. Mas não adianta gabaritar os específicos e mal nas demais matérias. Então, é importante que vocês estudem todas elas, dando claro um foco maior nos específicos do cargo para o qual vocês vão concorrer. Bom, temos também os conteúdos para os cargos de nível médio e técnico, que não possuem prova prática. Porque para a merendeira tem uma prova prática também. Para os cargos de ensino médio, em geral, a gente tem, então, também as mesmas 10 questões de cada disciplina. Também é aquele critério de ter que acertar a metade dos específicos. Quem for fazer para o cargo de monitor escolar, seja qual for a carga horária, nós temos curso completo para ajudar vocês. Inclusive, o conteúdo de conhecimentos específicos é estudado no nosso curso para monitor escolar. Para os outros cargos de nível médio e técnico, nós não temos os específicos. Mas temos o curso com português, matemática e legislação, que é o módulo básico para os cargos de nível médio ou técnico. Para a merendeira escolar, a gente tem aqui essa mesma divisão de questões, mas são 80 questões da prova e 20 questões da prova prática que é feita depois. Para o cargo de operador, que é aquele cargo de nível fundamental, que tem que ter a CNH, CD ou E, também são 80 pontos da prova, dessa objetiva, e 20 pontos da prova prática. Para os cargos de ensino fundamental, o cargo de operador, nós temos apenas o curso com a legislação. Porque a legislação é comum a todos os cargos. E quem quiser estudar somente legislação, pode adquirir somente o nosso curso de legislação. Ou, quem quiser, é claro, pode adquirir o módulo básico ou os completos para os demais cargos. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui também quais são esses conteúdos. Passado o edital, a gente vai encontrar os anexos. Os anexos do edital trazem informações adicionais que vocês devem saber para o concurso. O primeiro anexo traz as atribuições do cargo. Então, se você tem alguma dúvida sobre o que faz, quem ocupa o cargo, é aqui no anexo 1 que você vai encontrar essa resposta. No anexo 2, que eu vou mostrar para vocês agora, estão os conteúdos que vocês devem estudar. E aí, vem por disciplina e por nível de escolaridade. Primeiro, vem o conteúdo de língua portuguesa para o cargo de operador. Depois, vem língua portuguesa para os cargos de nível médio e técnico. E depois, língua portuguesa para os cargos de ensino superior. O conteúdo de língua portuguesa da Banca Legale é um conteúdo bem tranquilo, tanto para nível médio como superior. Ela não dificulta muito nas provas. E quem conseguir fazer um estudo bem focado no que ela costuma cobrar, tem toda condição de gabaritar essa prova. No nosso curso preparatório, o professor Daniel trabalha todos esses conteúdos com vocês. E, no final, ele resolve algumas questões da banca, para ajudar vocês, justamente, a entender como que a Legale cobra isso. Então, tem umas provas que ele vai disponibilizar no curso. Vocês poderão, inclusive, tentar resolver a prova antes de acompanhar a correção. E depois tem a correção dessas provas também, para vocês fixarem bem esse conteúdo de língua portuguesa. Conteúdo de matemática para o cargo de nível fundamental é um pouco mais simples. Para os cargos de nível médio e superior, é um pouco mais complexo. Aqui, pessoal, as aulas são com o professor Eloy Júnior. O professor Eloy trabalha cada um desses assuntos com vocês, sempre também com questões para vocês praticarem os assuntos estudados. Para nível médio e técnico, tem que estudar funções reais, a função de primeiro e segundo grau, equação de primeiro e segundo grau, trigonometria, teorema de Pitágoras, geometria plana, estatística, matemática, financeira. E o professor Eloy vai trazendo todos esses conteúdos para vocês no curso de uma forma bem direta e objetiva, para ajudar vocês a estudarem aquilo que vai estar na prova de vocês. Para os cargos de ensino superior, o conteúdo é um pouquinho maior. Tem isso tudo que a gente viu no nível médio, essa questão de funções e tudo mais. E também tem mais alguns assuntos, como os conjuntos numéricos, razão e proporção. Então, aqui o conteúdo é um pouquinho maior para nível superior. Por isso que nós temos cursos diferentes. A gente tem um curso para nível médio e outro para nível superior, porque o conteúdo de matemática é diferente. O conteúdo de matemática para os cargos de ensino superior é um pouco maior. Para os cargos de professor, é esse mesmo conteúdo aqui dos cargos de nível superior que vocês terão que estudar. A legislação é um conteúdo que é igual para todos os cargos. Para qualquer cargo que você for fazer este concurso, a legislação a ser estudada é a mesma. São alguns artigos da Constituição Federal, a Lei Orgânica de Teutônia e o Estatuto do Servidor, aqui do município chamado de Regime Jurídico dos Servidores. No nosso curso, as aulas de legislação são todas comigo, eu já gravei as aulas para vocês, vocês terão todos esses assuntos para estudar. E no final de cada assunto estudado, eu separei algumas questões que eu mesmo elaborei no estilo da banca para que vocês possam fazer um treino antes da prova. Então, como é que funciona o nosso curso? Vocês têm as apostilas em PDF, que é o material com essa legislação toda atualizada, vocês terão vídeo-aulas que eu explico esses conteúdos, e depois, no final de cada assunto, vocês têm questões para treinar. Depois que vocês resolvem as questões, tem a correção em vídeo. Eu mostro aqui na tela cada uma das questões para vocês, indicando em cada uma por que está certa ou por que está errada. Com esse formato de estudo, fica bem fácil de memorizar grande parte deste conteúdo, para que vocês possam, claro, no dia da prova, gabaritar ou quase gabaritar a legislação. Para todos os níveis, é o mesmo conteúdo aqui em legislação. E os específicos é o que vai mudar de um cargo para o outro. Primeiro, temos aqui os específicos, então, começando com o cargo de bibliotecário, depois a gente vai encontrar aqui de biólogo, eles foram colocados aqui na ordem alfabética, dos cargos de nível superior, depois o cargo de fiscal, depois o intérprete de libras, já com o cargo de nível médio, cargo de médico. E, como eu falei para vocês, quem vai fazer para monitor de escola, nós temos o curso completo. No nosso curso para monitor escolar, todo esse conteúdo específico também vai estar no curso disponível para vocês. Aqui, as aulas foram gravadas, em grande parte, pela professora Jéssica, que é pedagoga, que trabalha nessa área desses assuntos de pedagogia que estão aqui. E tem alguns assuntos de legislação, como o Estatuto da Criança e Adolescente, que aí as aulas são comigo. Este é o conteúdo específico, então, como vocês podem ver, ele envolve um pouco de pedagogia. Vocês vão ter que estudar aqui desenvolvimento infantil, comportamento infantil, limites e disciplina, educação especial, sexualidade, nutrição e alimentação, higiene, cuidados corporais, dentre outros assuntos que estão aqui listados. No nosso curso, vocês têm todo esse conteúdo. Então, quem fizer o curso completo para o monitor escolar, não vai precisar buscar material em nenhum lugar. No nosso curso, a gente vai proporcionar tudo para vocês. os materiais em PDF e videoaulas explicando esses conteúdos para que vocês possam chegar lá no dia da prova com uma boa condição de conquistar o primeiro lugar. Bom, para os cargos de professor, a gente tem o específico dividido em duas partes, como eu falei para vocês. Quem vai fazer para o professor de artes, professor de geografia ou professor de música, vocês têm dois assuntos a estudar aqui nos específicos para que elas dêem as questões. Tem a primeira parte que é igual para todos e a segunda parte que é específica para cada um dos cargos. Como eu falei para vocês, no nosso módulo básico para professores, esse conteúdo é estudado. Esse conteúdo comum a todos vai ser estudado no nosso curso comum aos cargos de professor. Então, nós teremos no nosso curso esse estudo justamente desses conteúdos aqui que envolvem pedagogia. Aqui também as aulas eu divido com a professora Jéssica, eu pego a parte de legislação e a Jéssica de pedagogia. Com a Jéssica, vocês vão estudar aqui o desenvolvimento da criança e adolescente, projetos pedagógicos, teorias educacionais, concepções pedagógicas, mediação de aprendizagem, avaliação, currículo, sexualidade, drogas, fracasso escolar, prática educativa, formação de professores, EJA, dentre outros assuntos da educação. No final, eles colocaram aqui alguns conteúdos de legislação. E aí as aulas são comigo. Nós vamos estudar aqui o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei de Diretriz e Bases da Educação, a famosa LDB, a Lei de Improbidade Administrativa e alguns artigos do Código Penal que tratam dos crimes contra a administração pública. Todo esse conteúdo, vocês terão ele todo disponível no nosso curso básico para professores e também no completo para professor de geografia. Aí o que muda de um cargo de professor para o outro é essa segunda parte, porque aí o edital traz o que é só para quem vai fazer para professor de artes, o que é só para quem vai fazer para professor de geografia e o que é só para quem vai fazer para professor de música. Para professor de geografia, tem uma série de assuntos que habitualmente a banca coloca nos seus editais e o professor Kirion, que é professor de geografia, trabalha todos esses conteúdos com vocês, também sempre dando dicas de como isso deve ser cobrado na prova do concurso. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa breve análise do edital de concurso aqui da Prefeitura de Teutônia. Os nossos cursos já estão disponíveis e eu espero vocês para juntos fazermos uma grande preparação para vocês conquistarem uma dessas vagas no concurso da Prefeitura de Teutônia. de Teutônia. de Teutônia. de Teutônia.